Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, 7 de julho. Médicos anunciam 4 casos de cura de HIV. Veja também, FMI eleva a projeção do PIB brasileiro em 2022, mas reduz para 2023. E ainda, Zagallo é internado com infecção respiratória. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência. E se você quiser acompanhar a gente aí pelas multiplataformas, é só acessar TV Todo Dia, ponto oficial, em todas as multiplataformas que está aí na tela da sua TV. E vamos começar o programa falando sobre o Instituto que entrevistou nos dias 20 e 21 de julho. E traz pesquisas aí revelando a disputa entre Lula e Bolsonaro, gente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lidera a disputa para a sucessão de Jair Bolsonaro, do PL, entre adolescentes e jovens de 12 capitais. Como aponta aí Data Folha, o petista tem 51% ante 20% do presidente e 12% do pedetista Ciro Gomes. O Instituto fez também perguntas sobre eleição e política e pessoas de 16 a 29 anos nos dias 20 e 21 de julho. Numa pesquisa, a parte de seu levantamento periódico sobre a corrida presidencial, que está sendo realizado nesta semana em todo o país e que será divulgado na tarde da próxima quinta-feira, dia 28. Nesta pesquisa, em separado com jovens, foram ouvidos 935 eleitores desta faixa etária em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Brasília, Manaus e Belém. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos e o trabalho está registrado aí no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número 05688 barra 2022. E ainda falando sobre notícias internacionais e nacionais, vamos falar sobre a maioria das geleiras aí da montanha do mundo está derretendo por causa das mudanças climáticas. Os Alpes europeus estão a caminho das maiores perdas de neve dos últimos 60 anos. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. São especialmente vulneráveis porque são menores e têm pouca cobertura de gelo. Por lá, as temperaturas estão subindo em torno de 0,3 graus Celsius por década, duas vezes mais rápido do que a média global. Desde o inverno passado, que trouxe pouca neve, os Alpes passaram por duas grandes ondas de calor, inclusive este mês, com temperaturas próximas a 30 graus. O glaciologista Andreas Linsbauer normalmente desce as trilhas da enorme geleira Morterat, na Suíça, no final de setembro. Mas este ano, ele precisou fazer trabalho de manutenção de emergência dois meses antes. Os postes de medição que ele usa para rastrear as mudanças de profundidade da neve correm o risco de cair, à medida que o gelo derrete. E agora ele precisa fazer novos furos. Esta turista belga conta que esteve na geleira Morterat há 15 anos e hoje vê que a neve se foi e os rios nas montanhas não estão mais lá. E ela conclui, todo mundo sabe que há aquecimento global, mas você percebe que aqui o negócio é real. Sem neve, a geleira perde proteção. Isso porque, além de repor o gelo perdido durante o verão, a cobertura branca reflete a luz solar de volta para a atmosfera. Para os cientistas, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem a aumentar, as geleiras dos Alpes devem perder mais de 80% da massa atual até 2100. E segundo um relatório das Nações Unidas, muitas desaparecerão por causa do aquecimento global de emissões passadas. É, gente, aquecimento global é uma coisa muito séria e por isso que está tudo mudado aí em relação ao clima, à meteorologia. A gente vem sempre falando sobre isso, né? Já dissemos aí, mais de 50 dias sem chuva, um inverno com verão, tudo, tudo, tudo mudado. E o aquecimento global está influenciando muito, né? Agora vamos falar sobre esperança, gente. Um homem que tem HIV desde a década de 1980 passou nos Estados Unidos por um transplante de medula óssea de um doador resistente ao vírus. Um homem que vive com HIV desde a década então de 80 foi curado e dizem seus médicos. Este é apenas o quarto caso do tipo no mundo. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia e o doador era naturalmente resistente ao vírus. O homem então de 66 anos, que pediu para não ser identificado, parou de tomar medicamentos para o HIV. E ele disse estar, abre aspas, mais que grato pelo vírus não poder mais ser encontrado em seu corpo. O homem é conhecido como o paciente City of Hope, que é a cidade da esperança em português. Em homenagem ao hospital onde foi tratado em Duat, na Califórnia, muitos de seus amigos morreram de HIV no passado. Antes que os medicamentos funcionassem e que pudessem então dar a essas pessoas uma expectativa de vida quase que normal. Que bom, né? Que notícia boa, positiva aí, então, neste caso, que foi um dos nossos destaques hoje do nosso programa, na abertura do programa, não é mesmo? E ainda continuando falando sobre notícias nacionais e internacionais, gente, agora nós vamos falar sobre a vida da nova Cadela Macarena. Lembra que a gente noticiou, né? Ontem, na terça-feira, também noticiamos no Todo Dia News, primeira edição e segunda edição, aquela cadelinha que era usada pelo criminoso para atacar, né? Ela era treinada por um criminoso para atacar, então, pessoas enquanto ele roubava as vítimas na zona sul do Rio de Janeiro. E aí, então, ela está em um lar temporário. E desde a prisão do suspeito, né? Que foi ontem, terça-feira, foram mais de 150 ligações de candidatos a dono da Macarena. Ela também recebeu a visita da inspetora da Polícia Civil, que foi mordida, inclusive, em uma das suas ações. Vamos ver a reportagem da TV Brasil. O encontro com a Macarena hoje tinha que acontecer, né? Eu me fiquei muito emocionada. Eu amo pastora. Eu tive pastora a minha vida inteira. A princípio, eu deixei ela me cheirar, mas logo eu estava abraçando ela, dando um monte de beijo. Então, foi muito bom, porque ela vai ficar feliz agora, ela vai ser bem cuidada. Foi um encontro que tinha que acontecer para esse desfecho tão positivo dessa história. Que história maravilhosa, né, gente? Que linda. Ainda bem que essa cadelinha, com certeza, vai ter aí um caminho mais do bem, né? Isso aí que é importante. Não vai ser usada para fazer o mal. E vamos falar sobre o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que refez aí os cálculos e acredita que a economia mundial vai crescer menos que o previsto este ano. O fundo também projetou mudanças na economia brasileira. E segundo o FMI, a alta será menor que se esperava no ano que vem e maior este ano. Mais uma reportagem da TV Brasil. Em um relatório publicado nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional indica que o crescimento da economia brasileira será de 1,7% em 2022, acima da taxa de 0,8% divulgada em abril. Neste mês, o governo federal também aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano, de 1,5% para 2%. Em relação às perspectivas globais, o FMI afirma que a economia mundial enfrenta riscos e alerta para a inflação, em especial nos Estados Unidos e nas principais economias europeias. O maior motivo, a pandemia de Covid-19 e as repercussões negativas dos conflitos na Ucrânia. De acordo com a previsão do FMI, o crescimento mundial desacelerou de 6,1% em 2021 para 3,2% este ano. Muito bem, mais uma informação importante para você em relação à economia do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo, mas rapidinho, gente. Na volta tem muito mais informação aqui da nossa região para você. Não sai daí! Hã? Não se esqueçam. Um dos nossos estudantes foi abducado. Quem você é? Você conhece todos os nossos n games? Basta o telefone! Basta o telefone, basta! É uma combinação. Você está recrieindo aqui. O que eu sou de negrado fatal. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo Avenida Pascoal Ardito 985 São Vito Em Americana Rovani Modas A moda que você veste todo dia Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabino Meto faz a sua transformação O seu sonho em ser loira É sonho realizado pelo Estúdio Sabino Meto Avenida General Orlando Gaiso, número 35 No bairro 31 de Março Em Santa Bárbara do Oeste Obrigada pela sua audiência Hoje, quarta-feira 27 de julho, gente E lembrando das nossas multiplataformas Se você quiser nos acompanhar Os nossos trabalhos da TV É só acessar a lista das multiplataformas Das nossas redes Pelo tvtododia.oficial E se você quer informação completinha De todo o Brasil, do mundo, da região Saber também os acontecimentos da TV Enfim, no geral É só você acessar o portal tododia.com.br E se você quer a notícia na palma da sua mão Muito fácil, gente Com o QR Code hoje O QR Code facilita muito a vida Você aproxima o seu celular aí da telinha E você vai acessar o nosso jornal todo dia Online, digital E aí você vai ter a informação na palma da sua mão De forma gratuita, tá bom? Simples assim Vamos falar agora sobre os radares? Hum, esses radares que mexem com o bolso de qualquer motorista, não é mesmo? E o IPEM-SP efetua nesta quarta-feira, portanto A fiscalização de radares em via de americana E o objetivo é verificar se velocidade Que radar marca dos veículos está correta E de acordo com a legislação Vamos ver o que a Natália Lima tem Pra trazer essa informação aqui para você Na manhã desta quarta-feira Os radares da Avenida Silos Aqui de americana passaram por fiscalização do IPEM Que é uma autarquia do governo de São Paulo Essa fiscalização acontece em todo o estado Já que, segundo a portaria do Inmetro É obrigatório a verificação metrológica uma vez por ano Ou toda vez que o radar passar por um reparo Caso o equipamento seja aprovado Ele recebe um certificado válido por um ano E quando ele é reprovado A empresa fabricante é notificada para corrigir esse erro Natália Lima para o Todo Dia News Obrigada Natália pelas informações aí importantíssimas Falando o radar E agora esta notícia é mais do que importante, gente Porque a situação está crítica no banco de sangue Do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi Aqui de americana Está precisando de doação do tipo O positivo e negativo Cujos estoques estão praticamente zerados O agendamento para doação pode ser feito por meio do aplicativo Sangue Amigo disponível para os sistemas iOS e Android E também pelos telefones Anotem aí 3468 1739 Ou 99148 1067 Este último número que eu disse para vocês é o WhatsApp Então eu vou repetir 99148 1067 Os doadores devem comparecer ao local utilizando máscara E sem acompanhantes, tá gente? Devido a pandemia ainda E a localização do banco de sangue fica na Avenida da Saúde Número 415 no Jardim Nossa Senhora de Fátima E a entrada é separada do restante do hospital, tá? Portanto o doador não tem contato com outros pacientes Para fazer a doação é preciso não estar em jejum Estar bem de saúde Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas Que antecedem a doação Não fumar duas horas antes Pesar mais de 50 quilos Ter idade entre 16 e 69 anos E de 16 a 17 anos Devem ser acompanhados do responsável legal Ter feito repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação E evitar o consumo de alimentos gordurosos E apresentar o documento com foto É muito importante, viu gente? Que os doadores compareçam no dia e horário agendado Se não for possível comparecer O setor pede para que o doador Então ligue com antecedência e solicite o cancelamento Pois dessa forma Será possível oferecer o horário na agenda A outras pessoas que queiram também doar sangue, tá bom? Tá aí então, prestação de serviço E ainda falando sobre o direto da redação Aqui do Jornal Todo Dia Vamos falar sobre as barragens Porque um relatório coloca barragens em situação de risco E dano potencial, gente No estado de São Paulo A Agência Nacional de Águas apontou 12 barragens Que causam maior preocupação Duas são de Sumaré Quem tem mais detalhes sobre este assunto É Letícia Santin O relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA Colocou barragens de Sumaré Na categoria de risco e dano potencial associado a autos A instituição divulgou o estudo na segunda-feira Com dados sobre a fiscalização de barragens no país No estado de São Paulo, a agência elencou 12 barragens que causam maior preocupação Entre elas, duas são de Sumaré As barragens Horto Florestal, no Jardim Paulistano E Marcelo Pedroni, no Parque Franceschini Apresentaram risco e dano potencial altos de acordo com o relatório A categoria de risco tem foco na estrutura da unidade E a de dano potencial associado foca na área afetada ao redor do empreendimento Entretanto, as barragens com situação classificada como mais preocupantes Não necessariamente apresentam risco de cumprimento de acordo com a ANA A Prefeitura de Sumaré informou em nota Que realiza ações preventivas nas barragens e áreas ambientais De acordo com o comunicado, as barragens passam periodicamente Por inspeção da Defesa Civil Estadual em conjunto com a Municipal Letícia Santin para o Todo Dia News Obrigada Letícia por essas informações também fundamentais aqui Para nossos telespectadores e internautas também Vamos falar então sobre o PROCON, gente, aqui de Americana Que realizou esta quarta-feira Então nesta quarta-feira acabou realizando aí uma ação de fiscalização Em dois estabelecimentos comerciais Um posto de gasolina e uma farmácia O trabalho foi motivado por denúncias que chegaram ao órgão de defesa do consumidor No caso do posto, a denúncia se referia então a uma revenda de combustível De origem diferente da bandeira exibida Olha só que loucura, hein? Perigoso isso Quando então os fiscais chegaram ao local Puderam verificar que anteriormente o estabelecimento trabalhava sem uma bandeira específica E passou a mostrar a bandeira Shell Contudo, estava vendendo aí produto de outra marca Sem mencionar na bomba as informações do distribuidor O que contraria a legislação Então o PROCON efetuou um alto de notificação por descumprimento das normas legais Quanto à farmácia, a reclamação era sobre a disposição correta do monitor do caixa Que gerou um alto de constatação para que o ponto comercial resolva a questão E comprem também o código de defesa do consumidor Então o PROCON de Americana está localizado no prédio da prefeitura Que fica na Avenida Brasil, número 85 E atende demanda de consumidores que tiverem seus direitos lesados O telefone para contato é o 3475-9008 Vou repetir, 3475-9008 E agora o direto da redação vai falar sobre a cidade de Paulinha E este caso que cada vez está aumentando Varíola dos Macacos A Paulinha então está confirmando o primeiro caso de Varíola dos Macacos É um jovem de 27 anos e está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias Quem tem informações é Ellen Santos Infelizmente mais um caso de Varíola dos Macacos na região A Secretaria de Saúde de Paulinha informou na noite desta terça-feira Que foi confirmado através de exame laboratorial O primeiro caso de Varíola dos Macacos na cidade A doença foi detectada em um jovem de 27 anos com quadro clínico estável Ele é acompanhado pelo serviço de saúde da rede privada de Campinas O paciente também está sendo monitorado pelas autoridades sanitárias de Paulinha Segundo a prefeitura Ellen Santos para o Todo Dia News Obrigada Ellen pelas informações E agora a gente vai falar sobre o esporte Normalmente notícias do esporte são mais alegres São mais esperadas positivamente Mas essa infelizmente não é muito boa Porque nós vamos falar sobre o caso do Zagallo Que foi internado com infecção respiratória Então o ídolo da seleção brasileira, Zagallo Está hospitalizado desde a terça-feira O ex-treinador que detém o recorde de títulos mundiais Trata uma infecção respiratória na unidade semi-intensiva De um hospital no Rio de Janeiro A informação foi confirmada pela UOL Segundo Mário César Zagallo Filho do ex-treinador O pai está, entre aspas, lúcido E respirando espontaneamente Sem a ajuda de aparelhos Ele foi testado para a Covid-19 Com resultado negativo Aos 90 anos, Zagallo É o único tetracampeão do mundo em futebol Venceu duas Copas do Mundo como jogador Na época de 1958 Na Suécia E também em 1962 No Chile Como treinador Foi campeão em 1970 E em 1994 No posto de coordenador técnico Levantou a taça mais uma vez Como treinador da seleção brasileira Chegou ainda em quarto lugar Em 1974 E foi vice-campeão Em 2008 E em 2006 Era assistente técnico Quando o Brasil terminou a Copa da Alemanha Em quinto lugar Tá aí então A história aí Do Zagallo E a gente espera que ele melhore Mas olha 90 anos firme e forte aí Nessa decisão de vida dele Vamos lá então Agora falar sobre Sobre previsão do tempo Roda a vinheta É gente A quinta-feira será de condições de céu Alternando aí Predomínio de céu Com sol Parcialmente nublado Devido a uma aproximação De uma frente fria Que tá chegando aí Pra sexta-feira Essa nebulosidade Gente No entanto É constituída principalmente Por camadas finas E translúcidas De cristais De gelo Na alta Troposfera Ou seja 10 km de altitude E que atenua pouco A passagem Dos raios solares Ou camadas De aspecto Mais opaco Nos níveis médios Ou seja 5 km de altitude Mas Que ainda assim Não oculta totalmente O sol As temperaturas Seguem elevadas E com baixa umidade Relativa do ar E a qualidade do ar Tende a se deteriorar Pelo acúmulo De poluentes As temperaturas Ficam entre 15 e 29 graus Vamos falar Sobre Nós temos um mapa Né produção Temos um mapa Pra gente Colocar aqui Temos Temos um mapa Ah legal Olha aqui gente Então mapa Nós vamos ver aqui Olha só É vento pra tudo Quanto é lado Né gente Pois é Mas Santa Bárbara Olha só Zero chance de chuva Tá gente Probabilidade De zero Mínima de 16 graus E máxima De 30 graus Gente E aí Parece né Tá vindo Agora essa frente fria Chegando pra nossa região Vamos esperar Pra sexta-feira Tá Essa previsão Do tempo aí De chuva E um pouquinho Mais de frio Tá bom Bom gente Assim nós vamos Encerrando O Todo Dia News Segunda edição De hoje Muito obrigada Pelo seu carinho A gente vai ficando Por aqui Nesta quarta-feira Mas amanhã tem mais A gente volta Com muito mais Informação pra você Eu e Danilo Estaremos aqui Novamente no mesmo Bate canal No mesmo bate horário Tá bom Uma ótima noite pra vocês Tchau 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 Tchau